Os médicos selecionados também foram recebidos hoje em Fortaleza e São Luís, pelo Ministro da Saúde, Arthur Quioro. Agora com essa ampliação de mais de 4 mil médicos no programa, nós chegaremos a atender 63 milhões de brasileiros e brasileiras, exatamente aqueles, como aqui no Maranhão, mas em todo o país, que mais precisam do SUS, passam a ter o atendimento na sua comunidade, no seu posto de saúde.